Pessoal, vamos falar do Mamãe Falei e do Renan dos Santos, que estão indo para a Ucrânia cobrir a guerra. Olha que jogada de gênio. Essa notícia foi sugerida por Eduardo Lucas e Thiago Souza. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Cara, eu não gosto do MBL. Acho uma besteira, acho que os caras estão metendo os pés pelas mãos, se ferraram todo na pandemia, foram para o lado errado durante a pandemia, mas agora eles acertaram o lado. E ao contrário, dessa vez, eles estão certos e Bolsonaro está errado. E no final das contas, eles estão se apropriando, estão fazendo uma jogada excelente para se apropriar politicamente disso. Ir lá para a Ucrânia cobrir a guerra. E dá para ver que eles fizeram a jogada certa pela quantidade de gente reclamando deles fazerem isso. Afinal, meu amigo, se não estão se arriscando lá na Ucrânia, então qual o problema? Deixa eles irem lá. Ah, mas o Mamãe Falei é deputado, não sei o que lá. Ah, porra, para com isso. Nem de quando deputado faz alguma coisa, cara. Deputado não faz porra nenhuma mesmo. Está fazendo muito mais por São Paulo indo lá para a Ucrânia do que ficando na Câmara lá de São Paulo. Está certíssimo isso, pessoal. Eles fizeram uma jogada de gênio. Eles vão conseguir capitalizar em cima daquela burrada que eu falei que Bolsonaro fez. E continua fazendo, tá? O Bolsonaro deu uma maneirada, falou que não, que apoia a Ucrânia, não sei o que lá, mas no final das contas, a gente vai falar sobre isso aqui também, sobre o Bolsonaro aqui. continua insistindo no erro de achar que a Rússia vale alguma coisa. Enfim, o que eles estão fazendo? O Mamãe Falei e o Renan dos Santos foram, estavam na Europa ainda, parece, vão tentar entrar na Ucrânia para cobrir jornalisticamente a invasão da Ucrânia. Eu não sei se eles vão conseguir entrar, se não vão conseguir entrar, como é que vai ser esse processo. Isso não deve ser uma coisa simples, mas no final das contas é algo positivo. Eles vão entrar como imprensa, então vão lá cobrir, vão poder fazer vídeos, vão poder falar sobre a situação na Ucrânia, o que certamente vai dar muita visibilidade ao MBL. O MBL tinha praticamente desaparecido, porque como eles adotaram o lado errado na questão da pandemia, ficou claro para todo mundo que de liberais eles não têm nada, no momento que eles adotaram o lado errado na pandemia, de ficar em casa, não sei o que lá, aquelas besteiras todas, mas agora eles estão do lado certo, Bolsonaro está do lado errado, evidentemente. Você nunca apoia o agressor, o agressor está sempre errado. Ah, mas vai me custar caro não apoiar o agressor. Caramba, bicho, então você é uma entidade não ética, você está fazendo julgamento de acordo com a grana, não é assim. Não, tem que dizer mesmo que a Rússia está errado. O país como um todo ficar neutro, eu até acho justificável, mas o que a gente vê é que Bolsonaro está falando em neutralidade, mas ele mesmo está o tempo todo criticando o cara da Ucrânia, criticando o presidente da Ucrânia, falando não sei o que lá. Enfim, ele está do lado errado nessa história e vai se queimar completamente, como vão se queimar esse pessoal todo aí que está com teoria maluca, de que não, que o cara da Ucrânia é da nova ordem, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, gente, para com essa porra de teoria maluca. Isso vai acabar sacaneando vocês, vai ser prejudicial para vocês no futuro. Enxerga a realidade. O que a gente tem é um agressor, um político desesperado agressor, e um outro político que também é mal. Não estou dizendo que ele seja bom, não. É cheio dos defeitos dele lá, mas que foi agredido e está respondendo à agressão. É isso. Direito de defesa está no PNA, é a base do libertarianismo. No momento que você começa a botar, ah não, mas fulano tem uma ligação com a organização XYZ, sem ter nenhuma prova disso, sem ter nenhuma evidência disso, você acaba falhando e perceber o óbvio. O que é a diferença ali? É um cara atacando outro. Alguém está iniciando a agressão. Essa pessoa está errada. Não tem outras motivações, não tem guerra santa, não tem nada disso. É apenas uma pessoa, um político idiota, agredindo outras pessoas. Enfim, o MBL fez uma jogada de marketing de mestre, já está todo mundo falando neles e eles vão conseguir capitalizar nisso daí. Hoje em dia, veja, eu já falei para o pessoal aqui, falei no meu último vídeo, apesar dessa mancada de Bolsonaro, das pessoas que eu vejo hoje no cenário eleitoral, provavelmente eu não votaria em outra pessoa mesmo, porque não tem outra pessoa melhor para votar. Mas só por causa disso, porque realmente essa medida do Bolsonaro me deixou muito insatisfeito. E, veja, o MBL pode não conseguir derrubar Bolsonaro, não vai conseguir com essa jogada. Mas eles iam perdendo muita relevância. Estava arriscado o MBL não conseguir reeleger ninguém, não conseguir ter uma relevância política nenhuma nas eleições desse ano. Com isso daqui, eles podem sim ganhar um novo holofote, podem ganhar uma nova visão, fazendo oposição a Bolsonaro, e com uma coisa que é verdadeira para o lado da democracia. Eles estão indo lá cobrir a coisa, mostrar a guerra, mostrar a injustiça russa. Então, assim, estão de parabéns, estão fazendo a coisa certa, muito bom o lado deles. Eu acho que o pessoal, o Bolsonaro, devia começar a repensar muito rapidamente isso. Ok, você vê esse negócio aqui, essa notícia aqui do antagonista, é uma piada isso aqui, tá? O antagonista está errando de feio, né? Ah, Bolsonaro não é só uma peça de propaganda do Putin e coisa e tal. Ele está criticando porque Bolsonaro apareceu na RIA, que é uma revista lá do governo russo, né? Como estando apoiando a Rússia, e está. Depois daquele discurso que ele fez lá para a imprensa, ele está apoiando a Rússia, né? Bolsonaro está falando, ah, não vou manter a neutralidade, porque o presidente da Ucrânia estava provocando a Rússia, e não sei o que lá, que, ah, o povo da Ucrânia votou num palhaço, então merece o que está acontecendo. Olha o nível de absurdo que Bolsonaro falou. É claro que ele está a favor da Rússia, é evidente que ele está. Deixou claro isso, acabou, tirou qualquer dúvida que qualquer pessoa poderia ter. O cara enfiou o pé na merda. Enfim, aqui ele entra com um negócio que não que eles vão usar o Telegram para desinformação, para fazer o risco de sermos os palhaços em outubro. Ou seja, porque eles sabem que vão perder a eleição em outubro e estão chorando já por isso daí. Eu acho que Bolsonaro vai ganhar, não tem esse negócio, não. Acho que ele se encrencou muito sério nessa história. Mas a verdade é que não tem outro competidor na jogada que passa à frente, então, infelizmente, não tem alternativa, né? Bom, e a Ucrânia também respondeu a Bolsonaro que não há espaço para neutralidade. Eu não iria tão longe. Eu não digo que não há espaço para neutralidade. É lógico que o Brasil pode se tornar neutro, não tem problema nenhum, não. Ficar neutro pode ser neutro. O problema é quando o governo relativiza uma agressão. Isso aqui não pode. Não tem como. Ah, mas vai magoar o Putin. Pô, foda-se, o Putin é um agressor, caralho. Esse cara tá errado. Você não pode fazer um negócio de... Não tem lados relativos aqui. Um lado invadiu o outro. Ponto. Não tem como relativizar isso. Enfim, outro que se ferrou nessa história também foi o presidente argentino que também foi a Rússia também. Repara como é que o Bolsonaro tá fazendo os movimentos tão parecidos com toda a esquerda mundial, né? Impressionante. Foi a Rússia também o Alberto Fernandes pedindo dinheiro, chorando dinheiro lá e coisa e tal. E agora ele tá se vendo com um problema que agora a Rússia tá na merda, né? Não vai ter muito como ajudar a Argentina também. Então, no final das contas, ele se ferrou nessa história também. Ficou associado lá ao Putin de graça. E isso vai ser usado contra ele na eleição também, pode ter certeza. É mais um ponto pra tirarem Alberto Fernandes da Argentina, sem dúvida alguma. Ou seja, nessa história toda, quem tá investindo do lado certo é o pessoal do MBL. Tomara que consigam realmente tirar dividendos eleitorais disso. Vocês sabem, eu não gosto do MBL, mas olha só, eu não tenho político de estimação não, galera. Eu tenho ideia de estimação. Não tem esse troço não. Se os caras estão fazendo a coisa certa, eu vou aprovar, eu vou apoiar. Não tem esse papo não. Bolsonaro, quando faz a coisa certa, eu apoio também. Quando faz a coisa errada, eu mando a merda. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.